Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, dessa vez aqui no Lord's Mobiles, mas antes de começar o vídeo peço que você se inscreva no youtube.com.br e também vá lá no facebook.com.br E galera, só uma coisa, eu não sei se vocês podem me dar uma dica aí, porque eu achei muito interessante e legal e diferente também, essa ideia de ter heróis que competem em um rank, por mais que seja temporário né, se vocês souberem de algum jogo aí, E tenha esse estilo parecido, tá, onde você monta uma equipe de heróis, de personagens que não tenha pay to win e que não tenha energia pra limitar muito a entrada dos heróis no Coliseu, porque que nem aqui, aqui eu posso ter só 5 acessos, mas eu gostei tanto dessa modalidade, cara, que acho que fica uma ideia aí até pra futuros desenvolvedores, ou até quem sabe pra mim mesmo né, fazer algo que você tenha Tipo, um lugar, ou seja, umas cavernas, ou umas trilhas, onde você colete itens, e você não, não precise ficar investindo no seu personagem, que esses itens sejam coletados, e você invista dessa mesma maneira aqui, sabe, você tem que digamos assim, entrar lá no mapa, tá, que nem tá aqui assim, ah, onde é que eu pego esse item, ah, esse item cai aqui, aqui, ah, vou lá, coloco o robô pra fazer, porque eu tirei, sei lá, 3 estrelas naquele caminho, ou vou fazendo de 1 em 1 até o item vindo, Aí beleza, o item v, aí você vai deixando o teu personagem de força, não ter agilidade, força, sabe, tipo, ficar, é tendo estrela no personagem, ah, é tendo isso, cara, que seja fácil de coletar, e é óbvio que talvez alguns personagens tenham em eventos, etc. Eu gostei muito desse sistema aqui, de formação defensiva, só que isso daqui é só uma parte do jogo assim, pra você ganhar míseras medalhas, isso daqui não é o jogo em si, o jogo em si é você construir um exército, e atacar as pessoas com o seu exército, mas tem esse pequeno diferencial aqui, que é os heróis. Até se o pessoal chegar a ver, o pessoal aí, é, da Igot Games, né, que é a IGG, se eles colocarem, digamos assim, é, melhorar um pouco aqui a questão de, de heróis, assim, ou deixar um jogo a parte, assim, porque, cara, eu achei muito legal, eu gostaria muito de jogar só essa parte dos heróis, E, sinceramente, é, a parte de montar base, entendeu? Mas, enfim, né, acho que é isso a ideia. Bom, eu vou passar alguns replays aqui, galera, pra vocês, antes de começar as lutas, então esse vídeo aqui, esse gameplay vai ser bem demorado, tá, é, aonde, esse daqui são as pessoas que me atacaram hoje, tá, então aqui eu ganhei, ganhei, e aqui eu perdi, certo? Então, aqui vocês podem ver, ó, que começou o ataque, né, aqui dia 13 de 2, e daí aqui, com o horário dentro do jogo, já tá bem adiantado, né, o que que acontece? Eu acabei de receber esse ataque aqui, então, meio que, o jogo tá 10 horas, o horário do jogo, do servidor do jogo tá 10 horas a mais, tá, então tem que reduzir 10 horas a menos aqui, mas o que que acontece? É, eu vi aqui que eu perdi um, então vamos ver como é que foi essa derrota, tá, alguém resolveu me atacar aqui, então eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver o que que deu, eu já vi isso daqui, né, o personagem que tomou espuma aqui atrás, ó, eles quase morreram, cara, eu não entendi direito por que que não matou nessa primeira paulada, mas fazer o que? E aqui, e aqui, eu achei que curou um pouco muito antes, e ali foi meio que sorte que não foi pego dano suficiente, mas, provavelmente, esses personagens aqui, é, eu acredito, realmente que eles eram personagens, é, verdes, assim, mas, enfim, não tem como eu saber se é verde ou não, mas, provavelmente, era bem mais forte, tá, então vou, vou ir passando outros aqui, né, aonde mostra esse robôzinho aqui, cara, esse replay aqui, cara, foi meio louco, eu acho, Esses três personagens aqui, cara, esse fudeiro aqui no começo, tá, é, o, o corvo noturno ali, cara, ele dá um, ó, ele vai dar, ó, isso daqui, eu levei sorte, entendeu, que não tinha muito dano, então, cara, só ele tinha dano em área, entendeu, então foi muito falha essa build que esse cara fez, até não, não recomendo, tá, e isso não aconteceu só nesse, aconteceu, eu acho que mais em outros aqui, certo, Aqui vai acontecer a mesma coisa, ou algo parecido, ó, vai espumar o personagem aqui, só que ele esquivou, ó lá, tacou o raio, eu achei, achei bem útil, cara, mas o bombinho, ó, vai matar todo mundo, só que aqui eu meio que levei sorte, cara, que entrou na ultimate do corvo negro, cara, porque pegou, senão ali eu tinha morrido, sinceramente, ali eu tinha morrido mesmo, Só que como eu falei pra vocês, o bombinhas, ele tá defendendo mais dano mágico, o pessoal vim com muito dano mágico, acho que é o último que eu não vi, ó, dano mágico, morreu, o tanker vai morrer ali agora, ó, o bombinhas vai tacar ultimate, vai ser curado, beleza, tacou ultimate aqui em cima, já era, cara, eu vou trocar o, o, o bomber, mano, pela incineradora, Porque ela dá o stun a mais, além da própria ultimate que também dá stun, tá, então isso vai ser muito legal, bom, esses foram ali, agora vamos ver o que que vai dar de boa aqui, né, eu vou manter ainda ele, Eu não tenho como puxar o corvo noturno, porque o corvo noturno, a defesa mágica dele é fraca, e o pessoal vem com dano mágico, eu poderia trocar aqui pelo mago da tempestade, Só que vocês viram que o mago da tempestade, cara, ele tem dano, mas não tem o stun, é, então eu teria que deixar todos esses personagens aqui vertes, mas eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa hoje aqui, algum prêmio, Porque o pessoal geralmente tá muito forte, tá muito forte, então vamos começar aqui, de fato, ó, 415, 412, então, tipo, é tudo 8K e pouco, cara, 423, 423, Ó, esse é interessante, hein, eu não enfrentei esse personagem aqui ainda, eu não sei se ele é um tanker bom, mas vamos ver, ó, 403, cara, eu acho que é uma pedida boa, tá, em 100, né, Vou desafiar aqui, vamos ver o que que rola, vamos com a cara e com a coragem, eu não sei qual que é esse personagem ali, eu acho que não sei se ele dá stun, ou esse centauro, Ela não ganhei bônus de nada, porque eu vi que é o bônus, ela mandou uma magia, que deixou todo mundo ali ferrado, ó, recebeu o presentinho da morte, já morreu o personagem que subiu lá, Ah, esse mago não subiu, eu tô até que ferrou, hein, beleza, já que eu vi ganho todo mundo, ah, já era, cara, que dá de vir isso, ela vai curar, mas ela vai ficar assim, ó, se eu não vou dar uma boa, É, já era, deu boa, ó, eu não entendi o que que faz pro Espírito Centauro, mas, meio que não rolou, né, gente, Mais um Crash Play, ótimo, excelente, Eu quero colocar ali no lugar desse personagem, eu quero colocar o Aralto da Luz, né, 2302, Tô indo de 100 em 100, cara, o problema é o poder da galera, agora é tudo 8K, 8K, velho, feio, tudo, Só que daí tem que ver aqui, ó, aqui, ó, ó, verde, aqui é mágico, ó, tem stun, 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 e magia, eu não sei se dá pra passar pelo 304, Ó, 303, pra mais, ah, esse daqui tem muito stun, não, não vai rolar, 327, 303, acho que foi o melhor, né, Porque eu até consigo enfrentar, Esse pessoal, Que tem um poder muito elevado, porque às vezes eles não se ligam nisso, entendeu, 310, é, tem que ser lá pra baixo, cara, o mesmo, 316, 301, Ó, aqui acho que dá, hein, Essa personagem não tem, isso daqui tem stun, isso daqui, pá, O dano dela não vai compensar, como a gente já viu, Cara, esses dois vão morrer, cara, é certeza, O problema é um mago aqui, né, Mas acho que dá pra tentar fazer um stun, aí, aqui, Eu acho que, não sei se, eu acho que aqui, Aqui, eu acho que dá pra ganhar sim, tá, São dois danos aqui, Vamos ver o que vai dar aqui, então, Ah, aquela personagem ali, cara, Ah, aí o Scarlet, cara, Ela vai tombar aqui, Vamos começar já, Eu quero tomar isso, não é, Eu já falei, Eu quero tombar fácil, Ah, ela vai curar o bombismo, Ah, o bombismo morreu, Isso aí, Beleza, vai tomar outro stun, Aqui dá pra garantir, Pra cura, já era, É fácil ficar, Perseguidor, E o povo negro, Cara, eles mandam muito bem, No dano, velho, Então não tem como, Se o cara não tiver os stun ali, São dois heróis, De dano mágico, Pra tankar magia, Cara, sensacional, Tá indo bem, cara, Meu, meu, Homem de Palavra, Mas eu tenho que colocar o, O tankerzinho lá, né, Tenho que colocar o Arauto da Luz, Acho que talvez eu, Vou pegar um pessoal bem mais forte, Lá, Ó, 2200, Ó, de novo, ó, Três personagens, Pra cá, vamos ver, ó, 204, Vamos ver se dá, 200, Ó, 200, Eu quero ver se o Arauto da Luz, Tanca bem, cara, Ó, são todos personagens, De dano mágico, Cara, Dá pra matar muito fácil, 2200, Vamos ver se eu consigo, Chegar aqui, 2200, Acho que eu não cheguei pra baixo, Dá pra pegar fácil, 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 2.200 e 1, Esse daqui vai morrer, Ele, Ele não aguenta tankar aqui, Mas eu quero, Eu quero testar aquele Arauto da Luz deles, Mesmo que eu perca, Eu só quero testar mesmo, Pra ver se vai compensar, Eu ter o meu, Arauto da Luz, 2.200, Aqui, ó, Vamos ver se ele vai ser bom, Porque ele tem um stun, Motherfucker lá, Aí aqui vai vir stun, Aqui vai morrer, É, O maguinho vai morrer também, Pro dano físico, Eles não tem dano físico, Então, GG, Vamos lá, Vamos testar o Arauto da Luz, Se eu perder não dá nada, Eu só quero ver mesmo, Se o Arauto da Luz vai tankar, Amantes quentas, Ó, Ó, Já, É, Já potei pra todos, Morreu aqui, Só, Morreu ali também, Ah, Esquivou, Entendi, Ah, Mas vai curar, Boa, Curou, Cara, Se acertar, Já era, Ela acertou o 2, Curou de novo, Caraca, Mano, Nossa, Vai dar em cima da cura, Morreu, Porque vieram tankar, Ah, É, Entendi, O dano não foi suficiente, Pra fazer uma auto cura, Foi um auto healer, Muito bom, Assim, Esse, Esse x1 aqui, Eu pensei que ia morrer mesmo, Eu vou, Vou ver o replay deles, Galera, De novo, Pra tentar entender o que aconteceu ali, Porque, Ia dar ruim, Sugar beans, Esse cara vai ficar bravo, Com o mais, Enfim, O Horalto da Luz, Vamos ver se ele tankar, Ó, Esfumou aqui no canto, Beleza, O Horalto da Luz, O Horalto da Luz, Deu muito dano, Cara, Aí, Ele tomou o stun, Se fudeu, Aí, Beleza, Tá, Entendi o stun, Aí, É que eu curei, Mas, Ó, Deu muito dano, Cara, Ele já, Como ela se curou bem na hora, Foi fortíssimo, Aí, Caiu duas chuvas, Porque, Quanto mais dano toma ela aqui, A mana sobe muito rápido, Cara, E não foi um dano, Um hit kill, Então, Ficou muito boa essa posição, Tipo, Ela se curou na hora, E daí, E ela tava tankando o dano mágico, Né, Isso ajudou demais na prima dona, Velho, Quanto de defesa mágica ela tem aqui, 75, Pô, Podia ser mais, Né, Podia ser bem mais, Olha, Falta itens, Esse troll aqui, Merda é isso, Né, Cara, É, Sem chance, Quando você quer o item, O item não vem, Aí, Falta itens, Esse diabo aqui, Tá certo, É, Falta do item, Não quer dois itens ali, Cara, Mas enfim, Olha, Bom, Vamos continuar aqui, A última batalha, E deixar eles verdes, Né, Porque eles verdes, Vão dar mais dano, Vamos lá, Cento, Vamos ver se eu chego perto dos 100, Lá, 130, 130, Ah, Tudo verdinho, Ó, É, Daí, Pra sair, Sair daqui, Eu queria ver qual que é daquele, Eu queria ver qual que é do, Qual que, Putz, Cara, 118 é o melhorzinho, Cara, 120, Ó, Esse daqui também, 123, Opa, 103, Ah, Espero que não dá, Ó, Esse daqui eu posso tentar, São dois verdes, Né, Dá pra matar, 104, Tá bom, Cara, A ver se tem mais algum aqui, Pra baixo, 104, Acho que não tem, 103, Ele tá muito forte, É, Vai o 104 mesmo, São dois verdes, Eu não sei como é que tá funcionando, A premiação, Aqui, Acho que é pra baixo, Sempre né, Ah, É pra baixo, De 1800, Entendi, Tá de boa, Tem que deixar, Mais personagens, Mais fortes, É, Agora aqui, Mais uma batalhinha, Personagens verdes, De novo, Esse cara aqui, Ele não vai conseguir, Tancar a magia, Mas, Vamos lá, Vamos ver, Tem dano mágico, Ele vai bater direto, Ela vai atacar aqui, E vai, Ferrar tudo, Olha, Ela já ataca aqui, Vixe, Olha lá, Já perdeu, Olha, Tomou o dano, Já era, Deitou, Deitou, Já era, Ela vai bater no tanque, Nossa, Esquivou, Cara, Que mentira, Pô, Que mentira, GG, Easy, Muito bom, 2036, 2036, Ó, 2 verdes de novo, Cara, Esses verdes, Vão se fuder de novo, Cara, Vamos ver, Se tem mais baixo, Aqui, Opa, 13, Todo mundo verdinho, Ó, Esses dois aqui, Eu não conheço, Tem incinerador, Incinerador é foda, Cara, Tem um dano em área, Mas eu gostei da skill do Arauto da Luz, Cara, Ele dá uma skill no chão, Que dá um dano do capeta, Né, Tipo, É ele e mais um, Que a gente tiver combinado ele, E mais o bombinha, Que é outro, Que tem um dano em área, Ali, Isso foda todo mundo, Cara, Ou a própria, Ou ela aqui mesmo, É 2021, Não tem mais nada, É 2021 filme agora, Vai 2021 então, Ah, 2009, Opa, 15, Ah, Mas tem perseguidor lá, 11, Ó, A incineradora, Mano, Ela é muito forte, Vamos ver se volta, Aquele 2009, 12, Ah, Esse daqui dá pra matar, Cara, Quero ver o 2009, 11, Essa é a incineradora, Mas não tem que ter ela, 14, 40, 2030, Aqui, Nossa, Cara, É, Não vai ser fácil, Mas, Esse daqui já morreu, O mago, O mago aqui, Tá foda, Tá foda, Foda-se, Última do jogo, Desejo de sorte, Será que eu troco, Pelo, Ah, Não vai dar pra trocar, Porque tem, Dá uma diferença, De 5 levels, Que dá poder, Deixa eu colocar ele aqui, 7600, Ah, Não é da diferença, No carro, Foda-se, Vamos lá, Armantes Quintas, Vamos vir, Olha lá, No Quintas, Já tomou o Spoon, Nossa, Foi a metade da vida, Já, Aqui, Morreu, Morreu, Beleza, Ah, Não, Beleza, Vai curando, Olha, Eles vão vir pra frente, Fodeu, Ah, Puta, Merda, Esquivou, Cara, Filho da Mãe, Oh, Como é que é o nome, Eu entendi, Que aconteceu aqui, Que deu merda, Ele esquivou, Duas vezes, Eu acho, Puta, Que pânio, Quase deu bosta, Eu vou mostrar, O replay, Para vocês, Yes, Bitch, Nossa, Cada DMJ, Ainda, Os caras, Estão ameaçando, Então, Aqui, Ele esquivou, Esquivou, Aqui, O corvo negro, Aqui também, Esquivou, Daí, Fodeu, Aí, Ele deu, Spoon, Sorte, Que ela curou, Cara, Ó, Vida, Ó, Esquivou de novo, Ó, Esquivou pela terceira vez, Cara, Aí, Eu pensei, Pronto, Fodeu, Sorte, Que ela estava sangrando lá, Também, Enfim, Se fudendo, Ela, Bom, É, Cara, Ele esquivou muito, Vê, Que cagada, Hein, Mas, Enfim, Consegui a vitória, Hein, Eu só não entendo, Mas, Eu vou ver depois, Quando eu fechar, Aqui, O vídeo, Se gostou, Curta, Compartilhe, Se inscreva no canal, E foi, Cara, Eu vou ver, Realmente, Cara, Essa esquiva dele, Ali, Foi meio que absurda, Cara, Sério mesmo, Eu tenho meu aqui, Mas, Precisa aqui, Deixar grau 5, Mas, Ele foi muito cagada, Cara, Por que, Que o Goblin, Não conseguiu derrubar ele, Que eu vou ter que ver, Isso no vídeo, Sozinho, Depois, Mas, Enfim, É, Tá faltando item, Aqui também, Porcaria, Ó, Vai dar mais dano, E aqui, Vai dar mais vida, É, Tá faltando item, Né, Não tem o que fazer, Né, Que triste, Aí, Ferrou tudo, E aí, E aí, E aí, Tchau.